E agora vamos ao vivo ao Congresso Nacional falar com o repórter Ricardo Carandina que acompanha os debates na comissão que recomenda a continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Carandina, boa noite. Olá Renata, muito boa noite a você e a todos. Bem, os debates continuam na comissão especial, os líderes de partido já fizeram uso da palavra e agora foi aberta a possibilidade para que mais dois deputados favoráveis ao relatório e dois contrários pudessem se pronunciar. Agora há pouco falou o líder do governo aqui na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães. Bem, este relatório, logo depois dessa discussão, o relatório vai ser votado pelo sistema simbólico. Isso quer dizer que os deputados votam em conjunto, é um sistema mais ou menos do tipo quem é a favor levanta a mão ou quem é contra levanta a mão. A partir daí o presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, vai proclamar o resultado, vai informar se o relatório foi aprovado ou não. Mas, independentemente do resultado aprovado ou não o relatório, ele precisa ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Essa análise deve começar na próxima sexta-feira e pode se estender por até três dias. A partir daí ele é votado na Câmara dos Deputados, no plenário, e ali são necessários 342 votos para que o processo tenha continuação lá no Senado Federal. E hoje também mais cedo, deputados da base aliada do governo criticaram o processo que foi iniciado, esse processo que pede o afastamento da presidenta Dilma e que foi iniciado aqui na Câmara dos Deputados por iniciativa do presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, que é um réu no Supremo Tribunal Federal, que é investigado na Operação Lava Jato e que enfrenta um processo aqui no Conselho de Ética que pode levar à cassação do mandato dele. Nós vamos diante de um fato gravíssimo, de gravidade absolutamente extrema, que é a possibilidade do impedimento da abreviação de um mandato que foi legitimamente conquistado nas urnas. Então, seja qual for a posição que tenhamos aqui, devemos ter a clareza dos argumentos, devemos ter a clareza da nossa decisão e da consequência da nossa decisão, não só para o presente, como para o futuro e como para o julgamento da história. Querem imputar crime de responsabilidade, sabe por quê? Porque a presidenta antecipou o pagamento do Bolsa Família, do Minha Casa e Minha Vida. Olha a população que está nos ouvindo. Esse é o crime que a presidenta cometeu, antecipar o pagamento dos benefícios sociais dos trabalhadores brasileiros. Portanto, é um processo mal feito, juridicamente errado, sem base e é por isso que a sociedade brasileira está reagindo de tamanha força. A sociedade é organizada e é por isso que nós vamos derrotar esse golpe dentro do plenário. Existem todas as circunstâncias no parlamento, mas o mais importante é que a sociedade brasileira está debatendo muito esta questão. Uma pesquisa recente de um veículo de comunicação indicou que quase 8% da população brasileira mudou de ideia e hoje já são em torno de quase 40%, 41%, quase 40% que são contrários ao impeachment. E este número é crescente. Por quê? Porque as pessoas percebem que não é solução para o Brasil rasgar a Constituição. Ou seja, as pessoas começaram muitas a compreender o que está por trás deste movimento, que é uma luta pelo poder. Bem mais cedo, o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, também comentou a expectativa do governo com relação a essa votação na Comissão Especial e também com relação à votação no plenário da Câmara dos Deputados. E quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, Luana. Boa noite. Boa noite, Carandina. Boa noite a todos. O ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jax Wagner, falou hoje sobre o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O ministro afirmou que o exercício do poder gera desgaste e que o impeachment não é remédio para impopularidade. Jax Wagner também se mostrou confiante em relação à votação do processo de impedimento no plenário da Câmara. Nós ainda estamos disputando 3, 4 votos. Por enquanto, os pró ainda têm um número maior na simulação. Mas, de qualquer forma, é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós, de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. Eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda, durante o dia de hoje, vamos disputar.